Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje nós vamos iniciar a sexta parte de 10, que nós dividimos aqui, o livro 12, o último livro de Meditações de Marcos Aurelius. Então, vamos lá. Quando alguém aparenta ter incorrido em erro, pergunte a si mesmo, como posso ter certeza de que pecou? Se a resposta for positiva, considere, já não terá ele condenado a si mesmo? O que equivale a dilacerar o próprio rosto? Não admitir que o homem mau cometa falhas é não querer que a figueira produza o suco nos figos, que chorem os recém-nascidos, que relinchem os cavalos e tantas outras coisas naturais e inevitáveis. Ora, com tal caráter, o que mais se poderia esperar de tal homem? Se isso lhe irrita, busca curá-lo da sua ignorância. Se não é justo e não convém, não faça. Se não é verdade, não diga. Você é livre para cortar o mal pela raiz. Em todos os casos, examine sempre o que é que dentro de você mesmo produz tal impressão e busca explicá-la distinguindo a matéria, o propósito e o tempo que ela deve durar. Perceba, enfim, que há em você algo mais forte e divino do que as causas das suas paixões, que lhe sacodem como um fantoche. Qual é, neste momento, o seu pensamento? Medo? Suspeita? Cobiça? Algo semelhante? Primeiro, nada fazerá o acaso, nem sem propósito. Segundo, não terem mira outra coisa que não o bem de toda a comunidade. Em breve, você não estarás mais aqui, nem em parte alguma. Em pouco tempo, nada restará do que agora se pode contemplar. Nenhum daqueles que hoje vivem. Todas as coisas foram formadas pela natureza para se modificarem e parecem a fim de que possam se transmutar em novas coisas e novos seres. Bom, aqui mais uma vez, como de costume do Marcos Aurelios, ele fazendo o exercício de memento mori. Ele visualizando, ele... Esse livro foi escrito já bem próximo, dando o fim da sua vida. Ele já estava doente. Então ele está ali refletindo, né? Como vai passar tudo. Para ele não perder o tempo. Da mesma forma que a gente não deve perder tempo com nada e não seja o bem da comunidade, de outras pessoas. Porque a nossa vida vai passar. Nossa vida é muito breve. Qualquer parâmetro e referência que você imaginar, quantos milhões de anos a Terra existiu antes de nós, quantos milhões de pessoas, bilhões de pessoas já viveram, já morreram, e quantos vão nascer e viver e morrer. E o nosso tempo aqui é só esse curto espaço de tempo, próximo de 80 anos, médio, né? Então, essa é a reflexão que ele faz. No início aqui, ele diz também, muito interessante, quando a gente vai condenar ou julgar uma pessoa, né? Uma pessoa que errou. Se ela errou, percebeu o erro e já se condenou, qual a necessidade da gente condenar em cima? Então essa é uma reflexão importante. Outra reflexão importante que ele faz, algumas pessoas têm mau caráter, algumas pessoas estão em outro momento da evolução delas. E não tem como você querer que elas não façam mal, porque elas são assim e vão continuar sendo assim durante essa vida delas. E você tem que evitá-las quando não for possível, tentar corrigi-las. Quando não for possível, não deixar que isso te desmotive, te abata, te deixa desanimado. Foca na sua evolução. O que você pode fazer é para ser uma pessoa melhor. E a cada um compete a sua própria vida. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência. Pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz. O que você pode fazer é para ser uma pessoa melhor. O que você pode fazer é para ser uma pessoa melhor. O que você pode fazer é para ser uma pessoa melhor. O que você pode fazer é para ser uma pessoa melhor. O que você pode fazer é para ser uma pessoa melhor.